Meus amores, estamos de volta com mais um super babado pra vocês. Gente, Neymar manda 3 milhões para Bruna Marquezine após acontecido? É isso que nós vamos entender agora. Se você já ficou curioso por esse babado, deixe o seu like, se ainda não é inscrito. Eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, deixe nos comentários sua nota de 0 a 10 pra eles. Gente, um mês após procedimento no joelho, Neymar mostra que está se recuperando bem. O jogador postou um clique em seu Instagram, na manhã desta quarta-feira, em que aparece em pé depois da situação. Para o clique, o Neymar ainda escolheu look confortável, composto de camiseta e shorts, da grife de Kim Kardashian, a Sims. Por outro lado, gente, Bruna Biancardi fez uma retrospectiva de dois meses da pequena Mavi, fruto do relacionamento com Neymar, e deixou o jogador de fora do vídeo publicado nas redes sociais. Biancardi confirmou o término do relacionamento com Neymar por uma publicação nas redes sociais no fim do mês passado. Biancardi, meus amores, ainda agradeceu e pediu às pessoas que, com a confirmação do término, parem de ligá-la às frequentes notícias que surgem sobre o jogador. Pois é gente, Bruna Biancardi deixa Neymar de fora de retrospectiva de dois meses da filha. O que vocês acharam? Deixe nos comentários sua opinião. Por outro lado, o que está dando o que falar nas mídias sociais é que Neymar manda 3 milhões para Bruna Marquezine após acontecido. Pois é pessoal, internautas comentaram que o Neymar teria mandado 3 milhões para Marquezine. De acordo com fãs, essa notícia pegou todos de surpresa. O que vocês acham? Deixe nos comentários sua opinião que é muito importante pra nós. Lembrando meus amores que até o momento esse assunto não foi confirmado. Neymar, Bruna Marquezine não confirmaram nada a respeito. Seguimos aqui na expectativa por essa confirmação e traremos tudo em primeira mão pra vocês.